Mais uma vez não foi divulgado, mas os torcedores que foram ao Morumbi estavam muito animados. Um clima muito favorável ao Peixe, que tinha grandes novidades para o dia. Uma delas, Viola. O jogador veio emprestado do Palmeiras para tentar uma nova vida. O primeiro toque do jogo é dele. As outras novidades do Santos eram Lúcio, ex-Flamengo, e Cláudio Miro, ex-Curitiba. O São Paulo não se importa com tantas estreias e chega com perigo ao gol de Zete. O responsável é Carlos Miguel. O troco do Santos vem com o Argel. Muita marcação, faltas e cartões amarelos. Viola leva o dele. Ao todo foram quatro para o Santos e seis para o São Paulo. O Santos consegue vencer a marcação do São Paulo nesse lance de Miller. Lúcio fica na cara do gol e faz. Santos 1 a 0. Percebi pelo lado esquerdo, driblei para dentro, para a minha perna direita e toquei no canto. Graças a Deus a bola entrou. A torcida Santista comemora, mas por pouco tempo. Um minuto. Jorginho faz falta na entrada da área. O goleiro Rogério, acostumado às cobranças, empata. Este é o quinto gol de falta em sua carreira. Jogo equilibrado, mas aos 40 minutos, Claudio Miro, um dos estreantes da noite, faz falta por trás e é expulso. O técnico Leão tira Jorginho e coloca Anderson. Eu acho que nós temos que arriscar na hora certa, sem abrirmos. Temos que jogar no sacrifício os três homens no meio de campo com o Lúcio ajudando. Aos 20 minutos do segundo tempo, Leão faz a mudança. Troca a Dutra por outro estreante, a Tirson, ex-Flamengo. O São Paulo também muda. Sai Fabiano, entra a França. Nesta, o técnico Nelsinho leva vantagem. Lance pela esquerda, cruzamento de Serginho e França completa. 2 a 1. Foi uma jogada muito linda do Serginho, né? Um lateral versátil aí, que está indo muito bem nos jogos, está com uma velocidade muito boa. Eu consegui antecipar na frente do zagueiro, né? Com confiança que jogou. O Santos, precisando da vitória, não consegue nem empatar. Final São Paulo 2, Santos 1. O amorismo e das faltas foi um clássico bonito de se ver. Depois de algumas oportunidades perdidas de parte a parte, o Santos saiu na frente. Miller viu que Lúcio arrancava pela esquerda e o lançamento saiu perfeito. Lúcio venceu Alexandre na corrida, passou pelo goleiro Rogério e tocou a bola para a rede. Um minuto depois, Jorginho derrubou Carlos Miguel na entrada da área. A torcida perdiu e o goleiro Rogério não teve dó de zete. 1 a 1. As coisas se complicaram ainda mais para o Santos, quando Claudio Niro atingiu Fabiano com pontapé. Foi expulso. Mas a vitória do São Paulo só veio no segundo tempo. O lateral Serginho tabelou com Denilson e cruzou na cabeça de França, que havia entrado no lugar de Fabiano. Foi o quinto gol de França em 98. Mas ninguém pensa em chamar este reserva de talismã. Talismã, eu acho que é uma imagem que já fizeram de mim, né? E é difícil aceitar isso. Eu não aceito. Eu sempre procuro trabalhar aí. Eu sei que eu sou jogador de 90 minutos. Apenas que quando eu entro, eu entro com vontade de fazer, né? E aí acontece que saiu o gol. Mas é uma imagem que eu estou fazendo de mim, de ser o talismã do time, que eu estou procurando para uma vaga de titular.